Você sonhou que era perseguida? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Perseguição. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho o link que leva você para uma página minha, na Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também sobre expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Eu sonhei ontem que eu era perseguida junto com os meus pais. Estávamos na estrada viajando quando virei para trás e olhei vários homens com o machado na mão correndo atrás de nós em uma velocidade de 80 km por hora. E o carro em movimento, o carro correndo em movimento. E eu gritava para o meu pai pisar o quanto pudesse no acelerador, pois eles já estavam se engatando na caminhoneta do carro ali e no retrovisor direito. Os perseguidores já estavam conseguindo se engrenar com a caminhoneta e no retrovisor ali. E eu gritava muito alto para ele pisar mais no acelerador por causa daquela perseguição horrível. Até que numa curva o carro quase capota e um desses perseguidores caía no abismo e eu acordava. Bom, esse sonho pode ser linkado. Bom, inicialmente já podemos destacar a sobrepujância de adversidades, porque o perseguidor ficou na curva, ficou para trás, caiu no abismo. Então, boas notícias estão surgindo na sua vida, porque esse perseguidor poderia representar uma crença que você deixa para trás, pode representar um processo de auto-sabotagem na sua psique, do qual você se livra, pode representar a insegurança emocional, estabilidade emocional, o que é determinante para o sucesso daquilo que se busca na vida. O sonho pode ser linkado à fuga ou evasão, à medo ou à ansiedade. O medo ou a ansiedade também pode provocar um sonho como esse. Mas se o medo e a ansiedade estão provocando sonhos como este, representa também que a pessoa precisa trabalhar mais o seu eu interior e expandir mais a sua consciência para afirmar mais e mais ali o seu emocional. Porque se você tem um estado emocional muito inseguro, você atrai insegurança para a sua vida. Bom, você pode linkar a controle da situação também, porque houve controle aí. Com certeza a sonhadora prefere correr os riscos do que acreditar em certos achismos estabelecidos aí por arquétipos sociais. Superando desafios também, porque o perseguidor ficou para trás, lá representa a sobrepujança de situações difíceis na vida, e aquela curva pode representar também a superação de obstáculos. Uma parte fica no passado, coisas negativas ficam para trás. É por isso que virou a curva. Passou o perigo. A ameaça foi embora. É o que diz o detalhe da curva, onde você passa a curva e some o perseguidor ali no abismo. Mas eu quero agora também trazer o alerta seguinte. Nesse sonho, o perseguidor foi vencido pela determinação da sonhadora, que insistia, pai, acelera mais, pai, vamos. Então, você é uma pessoa incentivadora. Você gosta de incentivar as pessoas a ter coragem, a crer em si mesmas. Você é uma pessoa que vem muito a somar no entorno onde se encontra, porque você tem um espírito aguçado e bem positivo. Você tem tendência também para ter o autocontrole, mas o fato ali de você virar a curva representa isso, o fim de um ciclo, aonde você poderia estar se sentindo muito desconfortável ali. Importa nesse sonho é que você teve o controle da situação o tempo todo. Então, na vida desperta, você tende a vencer as barreiras, as dificuldades. O meu alerta é o seguinte, é que você precisa continuar a atuar pela forma positiva, porque esse sonho só foi bom para você porque você desenvolveu, você trabalhou o seu mental positivamente. Quando você muda o seu mental, mudam os sonhos, mudam os resultados para a vida desperta. Certa pessoa, ela pensou em pedir algo numa instituição pública e ela sonhou a noite toda com lixo. Quando ela foi na instituição pública, deu tudo errado. Ela voltou para casa e pensou diferente. Ela pensou em contar com uma instituição privada. E, antes de ela ir na instituição privada, ela sonhou com terreno promissor, mercantil, limpo e organizado. Mudou tudo os sonhos. E lá, onde ela foi na vida desperta, ela conseguiu resolver o que ela queria. Então, a partir do momento que você muda o seu formato de atuação mental, muda tudo. Se você parar de praticar mentalmente ou qualquer que seja a ferramenta positiva da qual você esteja fazendo uso, certo é que cessarão os resultados positivos para a sua vida, porque nenhum sonho é profético. Os sonhos, eles servem como a conversação da parte subconsciente da pessoa com a parte consciente da psique. O subconsciente produz o sonho na linguagem arquetípica para não bater de frente com a opinião consciente da pessoa. Porque o subconsciente tem outros poderes e respeita o livre-arbítrio da pessoa. A parte consciente da psique trabalha a nível de terceira dimensão, a nível de planeta Terra. A parte subconsciente, não. Ela trata aí com um poder realmente superior e trata de 100% da consciência que a pessoa representa perante o cosmos. Isso envolve memórias e vidas passadas. Por isso, o trabalho do subconsciente de uma pessoa é extremamente complexo. Mais um motivo pelo qual ele não pode trazer mensagens lá tão claras, e sim na linguagem arquetípica, para decodificação. Cabe à pessoa que sonha decidir se ela quer subestimar as mensagens ou se ela quer trabalhar com um aliado poderoso que é o seu próprio subconsciente. Bom, o medo e a ansiedade também podem causar aí emoções negativas durante um sonho. pode ser que você também esteja querendo se desfazer de responsabilidades na vida desperta. Aí desencadeia um sonho como esse. Pode ser que você se sinta sobrecarregada e pensa em se exonerar ali de certas obrigações. você gritava alto ali, mas alguma coisa tem ali a ver. Você pode ter medo ali, de repente, de perder os seus pais ou algum apoio que para você representa algo que você realmente julga fundamental, central na sua vida. Quando você apela para o seu pai, acelera, acelera, isso pode representar um medo subconsciente de perder um apoio, um poder que para você faz toda a diferença aí na vida desperta, aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Importa nesse sonho é que o perseguidor ficou lá para trás. Então alegre-se e agradeço de coração. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente o amor cristão e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.